Olá, meu nome é Adelios Pichai Ouna, vou ensinar pra vocês como que é abrir uma massa aqui no Abre Pizza da Tupazinha, ó, e essa daqui é a bar do Tiago, espero que fabrique essa barra, meu amigão, no coração, tá, ó. Eu trabalho com fubá, que a gente trabalha com posicionado, ó, calabeira posicionado 150, o frango é posicionado, só as coisas que é pouquinho, aqui não é, que é a ervilha, o palmito, entendeu? A gente aperta aqui, é muito simples, sabe, nessa Abre Doura Tupazinha, você aperta aqui, você segura, sobe. Aí você dá uma esticada na massa, que faz o amor da calça. Meu nome é Adelios Pichai Ouna.